Uma operação de cumprimento de mandado de prisão foi realizada no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. A Polícia Militar foi até o endereço onde se chamaram pelo procurado, que pessoalmente atendeu a equipe policial e foi informado sobre a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, momento em que então recebeu a voz de prisão. O conduzido foi encaminhado ao hospital municipal, atendido e posteriormente levado para a Delegacia de Polícia Civil. O aspirante Júlio Lopes vai contar sobre esse cumprimento de mandado. Põe ele para falar aí. A Polícia Civil recebeu uma informação via Copom, que tinha um indivíduo localizado em uma residência na rua Humilde Siqueira. Nós nos colocamos em outro local, a gente já chamou o autor do mandado na casa dele e atendeu a gente prontamente. E assim foi constatado também anteriormente via Copom também que tinha um mandado de prisão. E chegamos no local, falamos com ele que tinha um mandado de prisão. Ele foi bem colaborativo e foi feita a prisão dele por um estudo de mandado. A população de Valadares em região aqui pode contar com a Polícia Militar. Qualquer tipo de informação que queira passar via Copom ou via 181 também, a gente vai estar prontamente para atender qualquer tipo de denúncia surgir aqui na nossa região.